Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui que eu falo o Léo Neto, eu falo direto da Águia Automecânica de Sinopro do Mato Grosso Estamos começando mais um BDM 4x4 Bastidores da Mecânica 4x4 E mais um vídeo e vocês se perguntam, mas cadê a mecânica que eu não tô vendo? Tá dentro de uma caminhonete, dentro da Garbosa Não é que é a caminhonete, é a Garbosa Dá uma olhada aqui pessoal, eu tô numa fazenda Tô dentro de uma fazenda Eu vim aqui olhar umas caminhonetes pra fazer uma revisão Doze caminhonetes pra fazer revisão Vamos ver se vai dar negócio Que é tipo uma cotação Eu vim olhar aqui, tem três com o motor fundido Muito bem pessoal, acabei de sair lá da fazenda Tô voltando pra cidade agora E aí vamos ver se vai dar negócio lá na revisão Na saída ali Tinha que passar lá com o povo Enfim, aí eu parei de filmar Estamos retomando o vídeo E aí vamos ver se vai dar certo É tipo como se fosse um leilão Um leilão não, uma cotação Se fosse uma cotação Então turma, é isso aí Saí lá da fazenda agora No final ali eu tinha que mexer e parar e falar com o povo Enfim, retomando o raciocínio Eu vi aqueles grãos de milho, eu acho, soja, não sei Lá naquele secador, naqueles armazéns E lembrei de uma história Sobre o milho Tinha uma cidade Que ela tinha a competição do maior milho Da cidade Todo ano na safra do milho Tinha a competição do maior milho E aí aquele fazendeiro Que tivesse o maior milho ganhava E já tinha um fazendeiro que era campeão Há cinco anos consecutivos Ele sempre tinha o maior milho E toda vez no final da festa Ele distribuía o grão dessa espiga Ele desbulhava essa espiga E distribuía os grãos entre os vizinhos dele Para que os vizinhos tivessem a semente desse grão E assim, todo ano, os vizinhos aumentavam o tamanho do milho deles Que eles plantavam Mas o milho deles também aumentava de tamanho Só vai passar por um caminhão de toro Caminhão de buscatóro aí para os fundos E aí o... O pessoal perguntou Mas por que você distribui a semente do seu milho? Não é uma competição? Não é uma competição? Como é que você distribui A semente do seu milho premiado? Não é legal só você ter esse milho? Afinal de contas, toda vez, todo ano No final da eleição do milho Você ganha, mas distribui a semente dos seus vizinhos E se eles fizeram um milho maior que o seu? Aí ele falou assim Não, gente, não é assim Para o meu milho ser o maior O milho dos vizinhos em volta Tem que ser de boa qualidade Porque quando o pólen do milho deles Entra em contato com o meu Se o pólen for de qualidade O meu milho vai crescer mais A espiga do meu milho vai ser maior E se os meus vizinhos tiverem pólen ruins Ruins podem prejudicar o desenvolvimento da minha espiga E talvez eu não ganhe A maior espiga no próximo ano E é por isso que eu sempre distribuo A semente dos grãos da minha espiga Para eles plantarem E todo ano todo mundo melhora o tamanho E o meu continua grande Melhora também Mas o valor nosso é interessante Moral da história Para você ir bem De verdade As pessoas ao seu redor também tem que ir bem Se só você crescer Egoisticamente falando Não é um crescimento saudável Não é um crescimento Nem é favorável E nem desejável um crescimento como esse O seu crescimento Deve refletir no crescimento das pessoas à sua volta Todas as pessoas à sua volta Devem crescer juntos Você como líder da equipe Como patrão Como patrão Como dono, proprietário Você precisa Que as pessoas ao seu redor Elas também Tenham Crescimento Elas também Possam Crescer Tanto profissionalmente Como humanamente Psicologicamente Socialmente E financiadamente Uma pessoa que dedica aí 10, 15 anos Como eu tenho funcionários lá de Um de 15, 16 Outro de 14 anos junto comigo Eles têm que ter crescido Em todos os sentidos Na vida deles No pessoal Em tudo Porque senão O meu desenvolvimento Não ia servir pra nada Eu digo isso E eu penso Nos grandes canais De mecânica Que tem no Youtube Esses grandes canais Eles poderiam Tentar ajudar os canais menores Ver pessoas Canais menores Dar uma assistida Conhecer o dono Conhecer a oficina E falar dessas oficinas Como a história do grão Como a história da espiga do milho Se o ramo de automóveis No Youtube Crescer Cresce Fica bom pra todo mundo Aí eu fico me perguntando E eu Quando o BDM44 crescer Que vem aí Que seu Um milhão de inscritos Como disse o Ailton Já pensou? Um milhão de inscritos Será que eu vou ajudar Os canais menores? Será que eu vou falar também? É que a gente Às vezes fala as coisas E não sabe o que você vai fazer Não sabe qual seria a sua atitude Naquela situação Já pensou sobre isso? Qual seria a sua atitude Naquela situação Na mesma situação Eu acho que eu sei É o que? Teve um corte abrupto Na gravação Mas não foi Não foi Ligação Porque eu tô fora de área Foi Um alarme tão pouco Mas enfim Eu acredito que sim Eu acredito que Se fosse comigo Eu acho que eu ajudaria Canais menores Sem problema nenhum Canais maiores Menores Eu acho que sim E ainda mais Se for um canal Longe Nada Enfim Eu não sei Só sei que eu vi Aquele grão Lembrei da história E tô vendo Alguns canais aí Eles são grandes E poderiam falar Pra ajudar Os canais menores A crescerem Porque eu acho Todo canal grande Um dia Todo canal que hoje Tá grande Um dia ele começou Não é mesmo? Um dia ele foi pequeno E quando ele estava pequeno Um outro canal maior Falou dele Como aconteceu comigo Graças a Deus O canal é caramba Sobrenatural Falou de mim lá O canal com Quatro e quinhentos mil inscritos Veja quantas pessoas Entraram Em seguida Depois que ele falou De que é o nosso canal Então galera É isso aí Eu acho que é uma Grande lição A gente precisa Sempre ajudar As pessoas ao nosso lado E Vambora Tô aqui na garbosa Dá olhada A garbosa E aí Tô indo pra casa agora Que eu não vou Já é onze e pouco Eu vou direto pra casa Almoçar Beleza galera Então é isso aí Pessoal do canal grande O chefe Dá uma força pra nós aí Chefe Beleza E diga o nosso canal Falou turma Tamo aí Esse deserto Recriação do meu lado Aqui Aqui Era milho Foi colhido Aí pode Fica assim Essa palhada Seca no chão Tudo isso aqui Era verdinho De milho E aí Pessoal Aí pra dentro Aí Km Aí vai pra lugares Como aquele Que eu saí ali Aqueles armazéns Ali E é distribuído Mundo afora Naqueles caminhões Caneleiros Beleza galera Então é isso aí Aquele abraço Que eu saí ali 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 Pai de baixo Dá beleza o carro, hein? Suspensão, mudou um pouco o desenho, mas continua o mesmo, esse braço, esse triângulo inferior, amortecedor tipo McPherson, suspensão tipo McPherson, esse amortecedor que compõe a suspensão, amortecedor que nem esse aqui, aquele que já faz parte da suspensão na dianteira, é o famoso McPherson. Parece que deu uma melhorada a suspensão, deu uma evoluída a suspensão, tem um subchassi aqui embaixo, tranquilo. Na traseira, o eixão, famoso. O eixo rígido na traseira. Quando era alinhador, se alinhava esse tudo, colocando calça aqui atrás, ó. Vem aqui assim, ó, entre a ponta de eixo aqui, que aqui tem uma pontinha de eixo. Colocava o calça aqui pra regular a cambagem da traseira quando pegava o eixo. É, galera, já trabalhei de alinhador já. Beleza, turma? Então é isso aí. Vou ter que sair agora. Mais tarde eu volto a trocar ideia com vocês. Tranquilo? Beleza. Aí, pessoal, e da fachada. Agora tá as novas... O novo leteiro pronto. A ague automecânica, veja. Tá pronto, ó. O desenho vocês já viram, né? As logomarcas e o águia automecânica. Agora eu vou continuar ali as outras... As outras... No meio da rua aqui, ó. Meu patrão, velha aí, deixa eu acabar falando com o cliente aqui. Muito bem, pessoal. Aqui, ó, Toyota Rylux. Aquela Rylux de 400 mil quilômetros. Voltou hoje. E o Fresh Neg aqui, ó. Volta pra... Vou mostrar o seu painel aí, o Fresh Neg, ó. Vai desmontar. Vamos dar uma limpada nesse painel, galera. Mostra o pessoal como é que tá sujo aqui, Alex. Pra nós mostrar a diferença do antes e depois do seu serviço. Ó. Ó as lentes, como é que tá. Puro barro. E agora o Fresh Neg vai lá. Ele vai lá dentro e volta com isso aqui com um... Mostra a sua barba, Alex, pessoal. Aí, galera. Vamos tirar aqui o painel. Vamos lavar. Já limpou, né? Desmontou. Vai limpar isso aí. Vai dar um talento aqui no Hilux. No Hilux, pessoal. São 400 mil quilômetros rodados. A revisão tá pronta. Trocou o reservatório do radiador. Tudo beleza, galera. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Então é isso pessoal é disso que eu tô falando olha o painel da hyperlux limpo galera olha como é que ficou chique no último é uma revisão brutal que tava aqui na oficina de quatrocentos de uma Uma revisão brutal de Mahalox. 400 mil, pessoal. É a quilometragem da caminhonete. Vejam aí, ó. 409.572. E detalhe. Andou um tempo com o velocímetro sem marcar. Ou seja, ela já deve ter passado os seus 500 mil quilômetros. Então, pessoal, a Toyota é isso aí, ó. E a gente dá a partida nela, ó. O motor está sereno, galera. Sereno. Então, é isso aí, turma. Limpeza do painel da Hilux. Pronta. Hilux com 400 mil quilômetros. Olha o talento no painel. Top, né? É isso aí. Então, turma, olha o que eu achei ali nos nossos... Banco de provas, é isso? Pois é, então. Olha o banco de provas nosso aqui, ó. Aquele óleo do câmbio automático que eu tirei da Hilux. Que fez a descontaminação. E aqui, o combustível que a gente tirou de dentro. Olha como é que ele decantou. E ficou a sujeira no fundo, ó. Tirando essa muriçoca que está morta aí, ó. Tem uma muriçoca morta no fundo ali. Olha como é que virou um tipo de uma... Uma gosma. Ficou assim, foi oleoso. E aqui... Vamos ver se você consegue filmar. Pessoal, olha o fundo. Cuida do foco aí. Olha o fundo, pessoal. Como é que está decantada a sujeira no fundo, ó. Olha lá a sujeira no fundo, galera. Estão vendo a sujeira no fundo decantada? Olha aí. Ficou aqui aí. Ficou uns 10 dias parado. Olha lá que sujeira, galera. Estão vendo lá no fundo aquela sujeira branquiçada lá? Impressionante, né? Olha o fundo do... Do tubo de ensaio. Impressionante, galera. Era a sujeira que tinha dentro do câmbio, ó. Então, pessoal. Aqui foi um acidente, né? Ou um incidente. Abasteceu o óleo disso com a gasolina. E misturou. Teve um comentário. Eu não sei se esse rapaz é inscrito no canal. Ele falou que não precisava tirar o cabeçote pra descontaminar. Não. O problema aqui foi o... Não foi só... Tinha gasolina no quarto cilindro. Gasolina passou pro quarto cilindro. Não tem como tirar gasolina de dentro da camisa só pelo scanner. Tem como testar o motor? Vi. Tem inúmeras maneiras de fazer teste com o motor com o scanner, pessoal. Principalmente esse que a gente usa aqui. Ele tem vários testes funcionais. Mas nesse caso, desse motor aqui, não tinha escapatória. O quarto cilindro tava falhando mesmo muito. E tinha gasolina dentro do cilindro. A gente só descobre que tinha gasolina dentro, em cima da cabeça do pistão, tirando o cabeçote. Então tem que tirar. Aí você passa o scanner. O scanner faz diagnósticos eletrônicos, não mecânicos. Quantas vezes eu já peguei carro com defeito mecânico e o scanner não passava? Então o scanner te dá um note, mas você tem que ter aquela percepção. Você tem que ter uma intuição. Um profissionalismo que te fala, não, aqui eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Entendeu? Então, teve que tirar, abrir o motor sim. Beleza, galera? E aí, cara, como tá esses dois voltando a falar das nossas provas de teste aqui. Mas o que acontece se eu misturar essas duas substâncias aqui? Esse óleo queimado do câmbio automático e essa mistura gasodígio aí. O que será que vira ali? Vamos ver, pessoal. Presta atenção. Todos vocês. Muita atenção prestando aqui nesse momento aqui. Vejam o líquido descendo. É o momento que você precisa ficar concentrado. Vamos lá. Vai começar agora a escorrer. Presta atenção. Vamos lá. 3, 2, 1. Então, pessoal. Vocês viram o que acontece quando substâncias estranhas se misturam? Então, não façam isso em casa. Tem lá um líquido lá, alguma coisa lá que você não conhece. Deixa pra lá. Não mexe. Deixa quieto isso aí. Beleza, galera? Então, fica essa dica aí. Tranquilo? E... BDM de hoje. Vamos encerrar ele. Mas, antes de encerrar, deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa aqui. Deixa eu olhar. Não. Já estamos com mais de 150 vídeos. E você ainda não se inscreveu no nosso canal? Não, não posso acreditar nisso. Não, eu não... Mici, eu vim conferir aqui. Confere aqui. Olha aqui, tá certo isso, Mici. Nossa. Dona Lívia, vem aqui e olha aqui. Não acredito que você não se inscreveu. Se inscreva no nosso canal. Fala bem. Dá like, fala. Dá like no nosso canal. É isso aí. Dá like no vídeo, galera. Se inscreva no canal. Que é isso, gente? Não pode acontecer um negócio desse. Olha o China aí. Mostra o China lá. Olha lá. Olha o China. Olha o que você faz de falar. Olha lá. Ele ficou lá. Mostra se inscrever aí, China. Então, galera, se inscreva no canal. Dá like no vídeo. Ativa o sininho. Não, volta, apaga. Você se inscreve no canal. Quando você se inscrever, você ativa o sininho. Ativou o sininho, você dá like no vídeo. Dê um like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Beleza, galera? Tamo junto e aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho